O carnaval acabou, mas o show de ofertas do Paraíba Magazine continua. Cômoda com sapateira, supremo com 5 gavetas e uma porta. Só 69,90 mensais no crediário próprio. Cozinha Itatiaia com 4 portas, mais organização e praticidade para sua cozinha. Só 89 reais mensais no crediário próprio. Estante Home Caribe com 2 gavetas. Só 12 vezes de 21,90 nos cartões externos. Tem gente feia e se anime o carnaval, acontece o Paraíba Magazine.